Na próxima semana, a Unisul cedia a edição 2013 do PLUS, o Festival de Comunicação. Para falar um pouco com a gente sobre essa série de eventos, estamos com o professor Mário, coordenador do curso de Comunicação Social. Professor, fala para a gente então, o que vocês estão programando para essa semana de atividades? Então, vai ser uma semana de segunda a quinta. Na segunda-feira nós temos a palestra com o Joca Guanais, que é irmão do Nisan Guanais, da DM9 de São Paulo, uma grande agência de propaganda, que vai trabalhar sobre convergência de mídia, convergência de comunicação. Na terça é o Maurício Vargas, que é presidente do site Reclame Aqui, um profissional bastante renomado também. Na quarta teremos panelistas, profissionais do mercado, ex-alunos, vêm conversar com os nossos atuais alunos, mostrar aí a importância da bagagem cultural adquirida, das viagens que fizeram através da comunicação. E na quinta-feira os workshops, oficinas, que tem vários segmentos aí, desde jornalismo televisivo, assessoria de imprensa, reportagem, fotografia e por aí vai. Para esses alunos que vão estar participando, apresentando trabalhos e prestigiando os eventos, qual tipo de reconhecimento, além de poder participar, que eles vão estar recebendo? Isso, então, é um reconhecimento bastante válido, porque eles vão estar recebendo aí conhecimento desses profissionais que estão vindo, desses ex-alunos. Então, nós acreditamos que o evento vai ser um sucesso, porque a nossa intenção é fazer com que o aluno tenha essa bagagem, essa experiência, através dessas palestras, dessa experiência vivida ali no nosso plus. Vai ter algum tipo de premiação para os estudantes? Então, como é um festival universitário, nós temos... Eles escrevem trabalhos, esses trabalhos vão ser avaliados pelo mercado, Então, vai ter categorias que vão estar sendo premiadas, categorias de TV, de rádio, de fotografia e outras áreas da comunicação. E também uma novidade é que nós, em parceria com a DOTES, aqui de Tubarão, nós vamos premiar o aluno que obtiver a frase mais curtida no Facebook. Então, todo aluno pode participar. O aluno vencedor, ele ganhará uma passagem para São Paulo e de volta. Para a propaganda, ele vai conhecer uma grande agência de propaganda. E o vencedor de jornalismo vai conhecer um veículo de comunicação. Então, o curso, o plus e a DOTES, está oferecendo essa premiação para o aluno que tiver a frase mais curtida nas redes sociais. Ok. Professor, e esse evento é aberto à comunidade também, né? Além dos estudantes. Como que pode fazer para participar? Isso. Então, é só... Não há inscrição prévia. Estamos convidando toda a comunidade, empresários, alunos de outros cursos que têm interesse para vir participar com a gente. É no Espaço de Grades de Artes, a partir das 19 horas, de segunda à quarta. E na quinta-feira temos workshops, que é mais fechado para os nossos alunos. Ok. Obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio. E aí Obrigado.